Come Together aberto, quadro em quarto, na ponta, ditado do parque, com quatro, cinco, seis e sete, gondoleiro em segundo, cruza uma faixa final, ditado do parque, gondoleiro, alta voz, Electra Baby, Just Quiet, Come Together, Cruella Cruel, espetaculoso, Olímpico One por último, Curirinho, resultado do sétimo paro, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, anunciando a vitória, vitória não, massacre de ditado do parque.